Fui pego em flagrante. Sabia disso. Resolvi não esperar que o policial começasse a falar. Fui mais rápido que ele e disse, senhor policial, fui pego cometendo uma falta. Sou culpado. Não tenho desculpas nem justificativas. O senhor me advertiu na semana passada de que se eu trouxesse meu cachorro aqui outra vez, sem fuceira e nem coleira, seria multado. Bem, agora, começou o policial em um tom delicado. Sei que é uma tentação deixar o cachorrinho como este correr aqui, quando não há ninguém no parque. Certo que é uma tentação, mas uma tentação que fere a lei. Ele replicou. Certo que é uma tentação e uma tentação que fere a lei. Repliquei. Bem, mas um cachorrinho como este não vai fazer mal a ninguém, não é? Argumentou o policial. Não, mas pode matar um esquilinho. Retruquei. Ora, penso que o senhor está levando a coisa muito a sério. Vou ensinar-lhe o que fazer. Deixe-o correr lá no alto do morro, onde não posso vê-lo. E esquecemos de tudo isso. O policial, um ser humano, queria sentir-se importante. Era isso. Assim, quando comecei a condenar-me, o único meio pelo qual ele podia alimentar a sua vaidade era tomar uma atitude magnânima, mostrando-me clemência. Cara, tem base em uma coisa dessa? Quem está aí comigo? Vocês pegaram o que aconteceu aqui? Ele influenciou o cara. Causa e efeito. Então, ele sacou que o que o policial queria era autoridade. Quando ele se fez humilde, reconhecendo o erro, ele transferiu a autoridade. E se o policial fosse autoritário no sentido de mandar ele preso, ele estava perdendo esse lugar que ele queria exercer da autoridade e de quem estava mandando na história. Ele estaria transferindo, ele estaria transferindo isso para o juiz. Mas é interessante porque ele não faz isso num sentido de manipulação. Não existe manipulação. Ele faz isso assumindo a sua inadequação, mas ele assume de uma forma tal que deixa essa pessoa tranquila, exercendo a função dela. Olha que doideira isso, gente. Isso aqui é demais, cara. Esse livro é demais. Suponha, porém, que eu tivesse procurado defender-me. Bem, já tive, já teve algumas vezes uma discussão com o policial. Você já teve, né? Mas, em vez de discutir, confessei que ele estava absolutamente certo e eu absolutamente errado. Confessei isso imediatamente, de modo claro e com entusiasmo. O caso terminou de maneira engraçada, pois tomei o papel, pois tomei o seu papel e ele tomou o meu. O próprio Lorde Sheffield dificilmente teria sido mais gentil que esse policial montado. Simples assim. Então, o terceiro princípio, se estiver errado, reconheça rápida e enfaticamente o seu equívoco, a sua inadequação. E você vai transferir isso para a história. E tira a pressão. Você se liberta. Você não tem que ficar defendendo nada. Porque, se não, por causa do contrário, você tem que ficar se defendendo. Que o cachorro não ia fazer mal para ninguém, que aquilo era um absurdo, que isso, que aquilo. Não.